Estudo do Evangelho de Jesus, o livro de Lucas, capítulo 12 de Lucas. E ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, acontelaivos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, nós temos que procurar entender que hipocrisia é um fermento perigoso. Os hipócritas, normalmente, têm sempre um sorriso nos lábios e um punhal pelas costas. Então, nós temos que estar sempre atentos para não cairmos nessa situação, para não sermos desses que estamos deixando fazer valer em nós esse fermento, deixando crescer em nós esse fermento nocivo à alma. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto, tudo o que é em trevas e cestes, as luzes, serão ouvido. E o que falaste ao ouvido, no gabinete e sobre os telhados, será pregoado. E hoje, a gente vê que, mais do que nunca, as pessoas tentam fazer as coisas escondidas, mas a internet sempre tem um hacker que vai lá e revela tudo. Então, nós temos que prestar atenção, porque, e isso, nós estamos falando das coisas materiais, da vida material e a vida espiritual. E aqueles que, diante das situações materiais, cometem tantos erros e enganos propositais, baseados na hipocrisia, na mentira, na falsidade, e estão sendo muito bem vistos pelos espíritos, que são olhos e ouvidos do Senhor. Fiquemos atentos, fiquemos vigilantes, para edificarmos as forças do bem, para edificarmos a força de luz e da paz ao longo da nossa caminhada. E digo-vos, amigos meus, não tem mais os que matam o corpo, e depois, não tem mais o que fazer. Então, aqueles que querem apenas matar o corpo, se você morreu numa boa causa, está com a consciência tranquila? Siga em paz. Mas, eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno? Sim, vos digo a esse temei. Então, muitas das vezes, essa segunda morte aqui é um pouco mais perigosa, porque eles não matam fisicamente, para te tirar da vida. Te matam espiritualmente. Te envenenam os sentimentos, te envenenam a alma, com informações falsas, com mentiras, com ações perversas, e você fica envenenado por aquelas ações daquela pessoa, contaminando sua alma, tendo dificuldade de ascender ao plano de luz. Portanto, vamos ter todo o cuidado com aqueles que tentam matar a alma, que tentam anestesiar nossos sentimentos, que tentam fazer valer as suas resoluções, as suas ações, para o mal, para os caminhos negativos, que visam empreender no mundo as bênçãos do amor e da paz. Esses que tentam desviarmos-nos dos caminhos do bem, desviarmos-nos do caminho do amor e da paz, são os mais perigosos, são aqueles que nós temos que ter o máximo cuidado. Não se vendem cinco passarinhos por dois seteis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão contados, não tem mais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. A questão de prender os passarinhos é de longe. Não podendo nós voarmos como os pássaros, nós arrumamos meios de colocá-los perto de nós, na marra, na força. A inteligência do homem criou para si muitas possibilidades de crescimento. Não estou condenando quem tem pássaro preso. Faz parte do processo evolutivo desses animais. Os animais estão aqui no mundo para nos servir. Mas nós temos que procurar entender que valemos muito mais do que eles. E no dia que o homem aprender a ter puros sentimentos para com os animais, não precisará mais prendê-los. Eles mesmos virão até nós. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Como nós temos agido? Como nós temos interagido? Como nós temos procurado buscar viver aqui na terra? Temos vergonha do Senhor? Agimos de forma a negar a existência de Deus? A negar a fé e o amor de Deus? Ou a fé e o amor a Deus? Ou somos aqueles que impulsionam as pessoas para ter amor, para terem fé, para terem confiança? A questão é que um dia teremos que prestar contas no tribunal da nossa consciência. E a nossa consciência nos cobrará e nos colocará no caminho mais compatível com a nossa necessidade evolutiva. E a todo aquele que disser uma palavra contra o filho do homem seria apedoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não seria apedoada. E o Espírito Santo são aqueles bons Espíritos que vêm para anunciar os homens e ensiná-los ao caminho do bem e ao caminho do amor. Aquele momento em que as pessoas estavam enfurecidas sem entender muito bem a missão de Jesus até era relevante que cometessem erro. Mas depois, já tendo a certeza de que Jesus era o filho do homem, acharem de poder atacar a qualquer um que fosse seria algo bem desastroso para esse Espírito ao longo da sua jornada, ao longo do seu processo evolutivo. Procurai, pois, ter o cuidado para não blasfermar diante do Espírito Santo. Porque assim, você estará criando problema para o seu próprio caminho, para o seu próprio... para a sua própria evolução, para o seu próprio futuro. Enquanto vão se conduzirem à sinagoga, aos magistrados e potestades, não estejais solíciosos de como ou de que a vez de responder, nem do que a vez de dizer. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. E disse-lhe um da multidão, Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Era assim. As pessoas, sempre todos nós, até hoje, diante das beneses divinas, queremos colocar as beneses dos homens. Queremos querer colocar para nós caminhos que nos conduzem aos bens materiais. Mas, Jesus tem a resposta. Mas ele lhe disse, Homem, quem me pôs a mim por juiz o repartidor entre vós? Por que Jesus ia repartir herança se muitas das vezes nós não chegamos a um acordo por ganância de ambos os lados? E disse-lhes, Acotelaivos e guardaivos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A nossa vida constitui nas caracteres morais, nas características éticas que carregamos conosco. Se somos bem moralizados, se estamos envolvidos no sentimento de amor, nós estamos construindo a nossa paz íntima, a nossa abundância interior para sermos melhores. E propôs-lhes uma parábola, dizendo, A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E aí, Jesus não se deixa abalar pela pergunta do homem, mas aproveita a sua pergunta para dar uma lição para todos. E razoava ele entre si, dizendo, Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, Farei isto, derribarei meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi a minha alma, Alma, tens em depósito muitos bens. Para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Quantos de nós tentamos acumular milhões? Tentando acumular, acumular e acumular. Esquecidos de que, de um momento para o outro, nós vamos partir e não vamos levar nada. Certa vez, recebi uma mensagem das mídias sociais, uma imagem que dizia de um dos homens mais ricos de um determinado país, morreu de falta de ar, por falta de um respirador. E, por falta desse equipamento médico, esse senhor muito rico havia falecido. E a filha então diz, Meu pai morreu de falta de ar, com os cofres cheios e não podia respirar o ar que Deus nos dá. Então, nós devemos pensar muito sobre aquilo que queremos acumular para nós, aquilo que queremos simplesmente de bem para nós. Por quê? As bênçãos do amor e da paz é o que vão prevalecer ao longo da nossa jornada, se soubermos colocar em prática as leis do amor e da caridade. Mas Deus lhe disse, Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Para quem será tudo aquilo que nós preparamos para nós? Se Deus não escolhe a hora para nos cobrar, ou melhor, não avisa o momento que vai vir nos cobrar o devido ajuste de contas. Simplesmente, deixa-nos a saber que ajuste de contas virá. que em um dado momento nós teremos que reparar nossos erros, teremos que prestar contas ao Altíssimo de tudo o que houvermos feito. Assim, é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Para sermos ricos para com Deus, precisamos então procurar auxiliar nossos irmãos. Oferecer a eles as bênçãos do amor divino. Oferecer a eles as bênçãos da misericórdia. Porque somente amando e perdoando nós estaremos construindo nossa manhã. E disse aos seus discípulos, Portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. precisamos assim saber que a nossa vida vale muito mais do que a preocupação que nós temos com o alimento, do que a preocupação que nós temos com a vestes. Embora, temos que saber trabalhar para produzí-las, para recebê-las. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiram, e Deus, os alimenta quanto mais valem vós do que as aves. Se nós valemos mais do que as aves, por que estão preocupados se as aves têm sempre o que comer? E elas ainda têm um benefício. Se faltou comida no local, elas levantam o voo e vão para onde tem mais. E sabem ir exatamente para onde tem mais. Então, nós devemos saber também que devemos procurar construir o nosso mundo íntimo, construir as forças do amor e as forças da paz. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvodo à sua estrutura? Somos o que somos, temos o que temos. Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? se não conseguimos fazer, nem mesmo crescermos alguns centímetros a mais? Como poderemos estar querendo coisas muito grandes, as coisas maiores? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda sua glória, se vestiu como um deles. E os lírios nascem nos pântanos, ou em lugares muito úmidos e às vezes até fétidos, mas as suas flores são muito brancas, muito alvas e perfumadas. E, se Deus ainda veste a erva que dele está no campo, e amanhã será lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Não precisamos ficar tão preocupados, precisamos sim trabalharmos com o amor, pelo bem do próximo, pelo bem da nossa sociedade, porque automaticamente seremos melhorados, automaticamente iremos conquistando a nossa condição íntima, conquistando nós mesmos. Não pergunteis, pois, que deveis de comer ou que há vez de beber. E não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Nós sempre buscamos as coisas do mundo, às vezes com avidez, às vezes com preocupação, mas nosso Pai sabe que nós precisamos e vai nos oferecer no momento certo. Portanto, devemos buscar antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. ah, então eu tenho que ficar só procurando, rezar, orar, fazendo as minhas obras sociais, não preciso se preocupar com mais nada. Jesus não disse isso. Ele disse para não ficarmos preocupados com o dia de amanhã, mas agirmos segundo as leis de Deus, segundo a vontade de Deus. E para agirmos segundo as leis de Deus e a vontade de Deus, precisamos saber caminhar, precisamos saber colocar um passo após o outro, precisamos saber conquistar a nós mesmos, precisamos saber buscar a luz do amor, mas também saber suar a camisa para produzirmos o nosso sustento. Eis o trabalho que devemos fazer no nosso cotidiano ao longo do nosso dia a dia. Trabalhar e procurar construir os nossos amanhãs, segundo a vontade do Pai. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. E para conquistar o reino tem que suar a camisa. Os primeiros cristãos davam até mesmo a vida para que o evangelho fosse implantado nos corações que estavam ao redor deles. Compete-nos a aprendermos a trabalhar constantemente para que as forças do bem estabeleçam-se em nós, para que as forças do bem cresçam em nossos corações e que nós nos façamos cada vez melhores, cada vez mais pessoas condizentes com a vontade do Pai. Vendei o que tendes e dez molas e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabem, aonde não chega o ladrão e a traça não vai. Saber guardar nossos tesouros, saber colocar no local adequado os valores que nós precisamos. Ah, então nós temos que vender tudo e sair distribuindo em esmolas. Jesus quis dizer não se apegue às coisas materiais, faça as coisas fluírem, pratique as leis de caridade, faça o bem ao seu próximo, não procurais acumular coisas aqui na terra, não procurais conquistar muita coisa aqui na terra, mas se lhe for dado a oportunidade de tê-las, gerencie com sabedoria para não se apegar, porque somente gerenciando com sabedoria nós vamos conseguir construir tesouros no céu, onde nenhuma traça corrói, onde nenhum ladrão chega. E somente as lides do amor farão com que cresçamos e estejamos sempre envoltos no bem, envoltos nas leis da caridade e da paz. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Onde nós estamos colocando o tesouro que Deus nos deu, onde nós estamos colocando os tesouros do amor que já recebemos por herança de Deus em nosso coração. Por isso, se temos a possibilidade de administrar grandes bens, que saibamos fazer o melhor possível, que saibamos oferecer àqueles que pouco têm. Estejam singidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. é necessário então que estejamos de roupa para nos agasalhar do frio e que as nossas candeias tanto as lâmpadas que têm que estar acesas quanto também a lâmpada da alma. Porque a lâmpada da alma acesa sempre nos intuirá para o caminho redentor que nos conduzem às bases da sabedoria e do amor para conquistarmos o nosso sustento, conquistarmos o pão de cada dia. e ser de vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das Budas para que quando vier e bater logo possam abrirem. Bem-aventurados aqueles servos os quais quando o Senhor vier achar vigiando. Em verdade vos digo que se singirá e os fará assentar à mesa e chegando-se os servirá. temos que ser prudentes para sabermos bater a porta certa. Temos que ser prudentes para sabermos escolher os caminhos que nos conduzem ao Pai. Temos que ser prudentes para fazermos valer o sentimento de amor e de paz. Somente construindo o amor e a paz construiremos uma manhã de luz uma manhã de fraternidade uma manhã de bênçãos. E aquele servo que estiver vigiando a chegada do Senhor receberá as bênçãos de sentar-se à mesa e ser servido pelo Senhor. Jesus nos mostra a importância de sabermos ser vigilantes sabermos ficar atentos às necessidades de construirmos um mundo melhor. E se vier a segunda vigília e se vier na terceira vigília ou se achar assim bem-aventurados são tais servos. precisamos estar vigilantes porque não sabemos a hora da vinda do Senhor para buscar os tesouros que Ele nos ofereceu que Ele nos deixou em guarda os tesouros da sabedoria do amor do trabalho para edificação do bem ao redor de nós. Sabei porém isto se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão vigiaria e não deixaria minar sua casa mas Ele não sabe portanto a casa tem que ficar bem protegida bem vigiada 24 horas para que o ladrão não se aproxime portanto está e vós também apercebidos porque verá o filho do homem a hora que nem imaginais e esse momento é a hora da prestação de contas da nossa consciência qual momento nós vamos prestar conta da nossa consciência a que momento nos será cobrado as nossas boas ações a que momento nos será cobrado as ações que tivermos que cumprir diante do nosso trabalho diante das nossas tarefas e não tivermos feito por quanto está e vós também apercebidos porque verá o filho do homem a hora que nem imaginais nós não sabemos que horas que a nossa consciência vai ser cobrada que horas que alguém algum credor vai nos bater a porta dizendo tu me deves e o que tendes dar mão para oferecer pelo menos como defesa principalmente se for um espírito que queira cobrar uma dívida muitas das vezes secular e disse-lhe Pedro senhor dizer essa parábola a nós ou também a todos Pedro tinha sempre perguntas interessantes e disse o senhor qual é pois o mordomo fiel e prudente a quem o senhor pôs sobre os seus servos para dar a tempo a razão então Jesus está mostrando para eles que eles tem algum mordomo de Deus que vai dar a razão a tempo para eles discernirem vai lhes dar a razão para eles tomarem a melhor posição a melhor atitude bem-aventurado que eles servam a quem o senhor quando vier achar fazendo assim trabalhando vigilante e esclarecendo a razão de si e daqueles que estão em torno dele em verdade vos digo que sobre todos os seus bens oporá todos nós temos que ter o cuidado com nossos bens materiais e também com nossos bens espirituais mas se aquele servo disser em seu coração o meu senhor tarda a vir e começar a espancar os seus criados e criadas e a comer e a beber e a embriagar-se virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que não sabe e separá-lo-á ele dará a sua parte com os infiéis se Jesus compara as nossas atitudes com aquele servo invigilante que aproveitando-se da ausência do seu senhor começa a maltratar os seus súditos começa a tomar atitudes inconsequentes ferindo corações valiosos e aí cada um segundo as suas obras e cada um terá que prestar contas dos seus atos a Deus procuremos pois então fortalecer nossos sentimentos nossos ideais de amor e de paz para procurarmos construir uma manhã de luz para procurarmos construir uma manhã redentor para nossas almas somente assim seremos melhores somente assim trabalharemos confiantes na vitória do bem eu servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade será castigado com muitos açoites então o servo que sabe a vontade do pai que conhece as regras e as leis divinas e não as pratica a pancada será maior as dores serão maiores mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites com poucos açoites será castigado e a qualquer que muito for dado muito se lhe pedirá e o que muito se lhe confiou muito mais lhe se impedirá e aí uma coisa que nós temos que ter cuidado eu não vou estudar o evangelho porque se eu estudar o evangelho eu vou ter que ter mais responsabilidade já assumiu a culpa aí você já foi traiçoeiro consigo mesmo já foi hipócrita vou continuar assim porque eu não sei o que é eu desconheço então nós temos que procurar entender nós temos que procurar fazer valer na nossa alma na nossa vida os caminhos que nos levam a redenção os caminhos que nos engrandeçam a alma os caminhos que nos fazem crescer trabalhamos pois por nos melhorar trabalhamos pois por nos fazermos melhores porque somente assim estaremos construindo o amanhã de luz portanto não sejamos negligentes porque ser negligente não é ser prudente ser negligente não é estabelecer as bases do amor e da paz é simplesmente despistar para não fazermos aquilo que nos compete a fazer vim lançar fogo na terra e que mais quero se já está aceso e que fogo Jesus veio trazer o fogo do amor o fogo transcendente da compreensão superior do reino de Deus o fogo transcendente que nos leva a compreender e tratarmos nos todos como irmãos e fazer com que todos nós comecemos a desenvolver esse sentimento e a construir as bases da paz e do amor divino importa porém que eu seja batizado com um certo batismo e como me angustio até que venha a cumprir-se o batismo que Jesus teria era um diferente ele que era por amor seria batizado com a cruz seria batizado de forma ignominiosa sendo colocado diante de dois ladrões entre dois ladrões estava sendo seria crucificado o mestre mas ele justo nunca acharam seu corpo seu corpo foi transubstancializado mostrando para todos nós que a vida continua que Jesus tinha poderes inimagináveis para o povo daquela época e nós hoje ainda não compreendemos nem o beabá de Jesus tantos poderes ele tinha por isso fiquemos atentos nos nossos atos na nossa fé e na forma com que conduzimos a nossa existência cuidai vós que vim trazer paz à terra não vos digo mas antes de cessão paz ele não veio trazer ele veio trazer mais confusão porque enquanto a gente só vai viver em paz aqui na terra se estivermos acomodados e à medida que a gente conhece o evangelho de Jesus não tem como nós nos acomodarmos nós temos que começar a tomar ações e atitudes que fortaleçam a nossa luz interna que mostra cada vez mais para a nossa consciência mesma que nós estamos nos purificando perante a lei de Deus e somente esse sentimento de purificação perante a lei de Deus é que nos fará crescer e aperfeiçoar perante a misericórdia do Pai porque daqui em diante estarão cinco indivíduos numa casa três contra dois dois contra três cinco indivíduos numa casa tato audição visão paladar e o fato muitas das vezes nós vemos queremos tocar e não podemos sentimos o cheiro imaginamos o paladar queremos comer e não podemos a luta íntima cada um quer e nem sempre a gente pode nem sempre temos condições nem sempre temos autorização para alcançar aquele objeto do nosso desejo o Pai está dividido contra o Filho e o Filho contra o Pai a Mãe contra a Filha e a Filha contra a Mãe a Sogra contra a sua Nora e a sua Nora contra a sua Sogra aí aquelas confusões que existem nas famílias porque a partir de Jesus as reencarnações serão cruzadas os inimigos terão que aprender a viver em paz e viver com amor a construírem as suas bases então todos nós precisamos começar a ver por onde dar os primeiros passos todos nós precisamos a ver por onde começarmos a caminhar na direção do Pai amantíssimo do Pai excesso de amor trabalhamos assim intimamente nossos corações nossos sentimentos para procurarmos fazer sempre o bem onde quer que estivermos e dentro de casa aprendemos a fazer valer as reis do amor evangelizando nossos sentimentos estudando o Evangelho para nos fazermos melhores e dizia também a multidão quantos vezes há nuvens que vêm do ocidente logo dizeis lá vem chuva e assim sucede é Jesus mostrando que nós sabemos muito bem ler a direção do vento de onde vem a nuvem de chuva qual a direção da nuvem que vai chover e quanto assopra o vento sul dizeis haverá calma e assim sucede hipócritas sabeis discernir a face da terra e do céu e não sabeis então discernir este tempo somos perspicazes para medirmos a condição do tempo para sabermos de que lado vem o vento de chuva e o vento de sol e não sabemos medir e nem pretendemos medir de onde vem as bênçãos do Senhor e porque não julgais também por vós mesmos o que é justo preste atenção nas suas atitudes preste atenção nas suas ações veja se elas são justas veja se elas estão compatíveis veja se elas estão coerentes com a justiça divina quando pois vais com o teu adversário ou magistrado procura levar-te dele no caminho para que não suceda que te conduza ao juiz e o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te encerre na prisão digo-lhe que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro sentimento enquanto estamos aqui nesta encarnação procuremos conviver bem se temos alguma coisa contra alguém que procuremos manter a paz negociar conversar estabelecer bases de amor estabelecermos bases de solidariedade porque somente estabelecendo essas bases saberemos construir uma manhã de luz saberemos construir uma manhã de paz então se o nosso inimigo está ao nosso lado vamos procurar fazer a paz não é livrar dele dando um fim mas livrar dele edificando o amor edificando o perdão edificando a solidariedade porque se a gente não quiser fazer as pazes agora um dia o tribunal da nossa consciência fará com que nós tenhamos que passar por aquelas encarnações necessárias a reparar alguma coisa que poderia ser feito com simplesmente uma frase me desculpe eu ri reflitamos cada um de nós agimos segundo a nossa vontade cada um de nós agimos segundo as nossas atitudes e somente agindo com amor e responsabilidade e respeito edificaremos o bem o amor e a paz em nossa caminhada e procuremos trabalhar intimamente para fazermos o bem para fazermos a paz e harmonia em nossas almas porque somente assim iremos crescer para Deus iremos crescer para as bênçãos do Senhor que Jesus nos abençoe e nos ilumine e nos dê força para prosseguirmos a nossa jornada paz e luz que a bênção de Jesus esteja sempre nos envolvendo e nos dê